Hum, na noite, Ipanema. Bate um fio. Opa, beleza, vamos lá, alô. Alô. Quem fala? Lindo, eu tô ligando. É a Cici? É a Cici. Opa, minha esposa ao vivo no ar, que isso? Tudo bem, amor? Só pra falar o quanto você é especial, o quanto você é maravilhoso, o quanto eu agradeço a Deus todos os dias por ter você do meu lado, o quanto orgulho eu tenho de você e o quanto o Caê tem também. Com certeza, amor. Gostei dessa declaração, viu? Foi um grande presente. Te amo, te amo, te amo, que você seja cada dia mais feliz e que tenha mais saúde e que a gente possa ficar junto por mais uns oitenta anos. Obrigado, amor. Um beijo, tá? Obrigado mesmo, você me faz muito feliz. Manda um beijo pro Caetano, daqui a pouco tô em casa. Beijo, linda. Ô, Luizinho, ó. Beijo, meu aniversário. Beijo, amor. Cê tá de sacanagem, né, Luizinho? Taca o sol, vai. Um trilha musical do Amor. Do Amor, essa foi a nossa música de namoro, foi mesmo. Vamos lá.